Gente, eu vou trazer mais animação, porque as últimas vocês já gostaram. E vou trazer a última animação que não viram ainda. Mas é das oelhas. É das oelhas. Né? Vamos ver agora. Falou e fui, vamos ir lá. Olá, não é Natal. Não é Natal. Eu sou de Mateus. Isso aí, não é Natal. Não é Natal. O que que foi aí, Mike? Ai, minha pinna. Ai, minha pinna. Out. Out. O que que tá chorando aí lá, cara? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Não. Volta aqui, volta aqui. Ai, como eu gosto do meu café, é muito bom. Isso é ruim. Não. Quem é ele? Não sabemos, Chef. Pega alguma coisa. Atirei. Não me matou. Olá, mudou o seu. Ai, não. O que que é isso? Atirei nele. Atirei. Ai, eu vou te matar. Todo mundo morre. Não escuta ela. Não escuta. Não escuta. Cala a boca. Não. Onde é que tá? Ai. O que é isso? Não. 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 Aê, você conseguiu, marquei. Ai, minha pina Feliz no ator Enfim Enfim, galera Fui Falou, galera E essa foi a animação que eu já gravei Das oeiras Fui